E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem por aqui, a gente tá bem, graças a Deus Hoje pessoal, a gente tá saindo aqui pra ir lá na feira vender os produtos aqui do nosso sítio, né? São poucas coisas, no momento o que tá tendo muito em abundância pra vender na feira é o maracujá, né? Aí mesmo eu decidi ir pra feira hoje e eu vou com ele, né? Pra gente vender lá um pouco o maracujá A feira que ele costuma vender o maracujá é a feira de Orobó, que é uma cidade vizinha Hoje a gente vai pra feira de Bom Jardim mesmo É a mesma feira onde uma vez eu vendi milho, vocês que acompanham o canal aí estão lembrados, eu acredito Aí a gente tá saindo, é cedinho, gente, cedinho aí mais tá até ruim Olha como é que tá aqui, amanhecer aqui do dia Cedinho, ainda vai dar cinco horas Mas nesse tempo, o sol é assim, ó Mas nesse tempo, pessoal, já dá pra trabalhar, tá vendo? Nesse tempo, o bom é acordar cedinho assim pra adiantar os serviços, né? Porque de manhã assim é bem fresquinho, é bom trabalhar Depois que o sol esquenta, fica mais complicado, né? Aí a gente tá saindo agora, vou tomar ali um cafezinho E a gente vai, vai eu e vai um vizinho nosso também Ele também vai pra feira E vou levar também umas cebolas daquela que eu lucrei Pra ver se consigo vender lá É... Eu plantei mais pro consumo, né? Mas deu bastante, eu vendi já um bocado E... Ainda tem bastante cebola lá Aí vai ficar muita pra gente consumir Também logo, logo já tem novamente, né? No plantio E pode ser que ela pudresse, né? A gente vai levar um pouquinho também pra ver se vendo lá Aí lá a gente mostra um pouquinho pra vocês da feira É... vendendo maracujá Lá vocês vão acompanhando direitinho O restante do vídeo, né? Aqui a imagem não tá muito boa não Que é cedinho, ainda tá escuro Mas daqui a pouco a gente começa a gravar direitinho lá pra vocês Pronto pessoal, agora a gente vai sair aqui Pra gente chegar na feira, né? Já dei uma clareada aqui no dia Tá bem claro aqui no dia Aqui pra cebola, dei uma limpada nela Pra tá levando pra feira hoje Tá ali mãe, Juviane E o vizinho também que vai com a gente E aqui é o maracujá Deixa eu estar... Faz algum plástico Se precisar do que tá no chão, né? Aquele grande tá aí não, né? Aquele plástico grande Da feira assim Tá Tem muito grande pra gravar, né? E tem outro pequeno, tá aí? Pronto, tá chegando aqui na feira Agora a gente vai procurar um ponto lá embaixo pra vender Tem muito regra E aí E aí E aí É, quer pra cá mal, não é, mami? Tô aposentado agora Amosentado, sim? É, eu te dou o sossego os dedos Hahahaha Vamos mais Pega, vamos mais Pega aqui, tem não? O meu é, porque pareceu Não, não Pega, não É, quer que as coisas Que as coisas Acho que é Que a coisa É, querendo Pega, é Pega, corre, sim Pega, tá Pega 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 Obrigado. Obrigada. Bota aqui, em cima desse bloco aqui. Corra direitinho. Tira daí de cima. Hein? Vende essa cebola, vende essa cebola. Bota a te falar, para não parecer em Brasília, viu? É, lugar queira ali. É, lugar queira ali. Secarem aqui. Secarem aqui. Tira a te falar. Tira a te falar. Tira a te falar. Tira a te falar. O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que o que? Seu loréia tem um tiro ou não? Isso loréia tem que ficar do lado, tem que ter feito. Solgar? Chega! 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 Que coisa linda! Chega! 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 Malgo vai para o meu acertado! Ha! Ai Deus! Chega bonito de verdade! Olha o cheiro! Olha! Tem um barco aqui! Mas faz bastante dia! Olha aqui! Não é barco 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 aqui! Deixa de abrir o celular! O que você está demoradando? O que você está? Vara essa bandelada! Para o nosso barco aqui! O que você está shown 하나도 por alguém? Por alguém? Queelleria tem que comer saber! Vara água em casa! Vara nossa demanda! Não se veram as marcas e os outros! Vara, Canadianmalha tem que beber! Dessa aqui! Você Ontario, do peso! . 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 Aí vamos lá pra casa Buscar mais um pouco de maracujá Já vendeu 5 caixas Só entregou o cara Já comprou em grosso A gente vai pegar mais um pouco Pra Vender E agora ainda é 6 horas ainda Agora pessoal a gente vai errar mais um pouco De maracujá Esse daqui foi o que a gente escolheu no último vídeo Como eu disse a vocês No vídeo de ontem que a gente escolheu Já tá tudo amarelando Tá tudo amarelando Beleza? Beleza? Com as duas As duas As duas É Tá fazendo caralho Tá fazendo caralho? Olha Vá vagar Manda pra quem? Você tá fazendo caralho? Vendo maracujá aqui Vamos escolher aí Três por ciclos 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 Aí eu vi que estávamos correndo maracujá, que é para o meu passarinho, não pode demorar um pouco, relaxa, eu sei que é muita gente. Obrigado. Tudo. Eu tenho um criatório de gineque, aí eu levo para ele. 3x5. 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 3? É. Pé, salgado. 3x5. 3x5. Lembrança! Oi, Nenego! Eita, Nego! Zé comprou uma vez em João Afeto, chegou ali, o boi trombecou assim pra cair, de tom água. Sabe aquela greia? E quando ele chegou aqui, em vez de João Afeto andando, quando ele chegou na cocheira, ele trombecou pra cair. A greia, somente a greia, eu tratei dele, não sinto o vício do boi, e o boi era mais feito, viu? Mas o boi ficou, quando eu tava aqui, com quatro meses, você não dizia que era aquele boi, tacava comendo o bicho, o bicho comendo. Eu vendei esse boi até a Nau de Madinha Santa, viu? Foi! Esse boi foi pra dar muita poder, viu? Agora, um sinal, Nau, sorvilhado, de fogo da rata de rama, sem conta, bonito, viu? Eu disse, um boi até o tráfego. Tá velho! Tá velho! Tá caindo, tá caindo, tá caindo! Tá caindo, tá caindo! E marinha! É o outro, é o outro! 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 Esse aqui está ali no U, de verdade. com esse câncer é bom de dominar? lá vai o homem jogadinho lá cansou mesmo ele está muito duro e ele de costume de tarde ele é parado está andando ou ela andando? ela agora é igual a cabra mesmo acabou se ela agora chega lá de boa quatro quatro cinco pronto pessoal o boi já foi vendido já foi embora o pessoal trouxe mais dois bezerros para levar ele ele fica mais manso ele era um boi muito bravo logo quando a gente comprou ele era bem mansinho mansinho depois depois não comprou mais um bezerro ficou os dois aqui juntos aí foi quando ele vendeu não vendeu e ficou somente esse e ele ficou mais bravo aí sempre que chegava alguém de fora aqui ele ficava bravo aqui a gente via a hora ele sair daqui do cercado e acabou que chegou a hora de vender ele estava dando muito trabalho estava comendo muito e é assim mesmo a vida aqui no campo é assim a gente tem a nossa renda das nossas criações de galinha de peixe de boi de tudo que a gente faz né de plantio e é assim mesmo dá aquela tristeza até para a gente aqui que está passou muito tempo com ele né mas é assim mesmo a gente não vai passar a vida inteira cuidando de um boi porque só quem sabe é quem cuida né o trabalho que dá o gasto e tudo mais aí pessoal agora eu não pretendo mais criar boi mãe até está com vontade de cuidar mas eu disse não eu não vou comprar mais boi não porque mãe é muito temosa sabe pessoal mãe quer criar boi sem poder né porque ela tem as duas no braço umas coisas e ela quer criar sem poder aí eu vou comprar aqui um porquinho de novo para o consumo né das últimas vezes que eu criei porco aqui eu vendi mas dessa vez eu vou criar para o consumo a gente cria aí quando chega no tamanho certo a gente abate e guarda a carne né congela aqui porco gente é um bicho pequeno né dá para a gente guardar na numa frice na geladeira e a gente faz muita banha com a banha do porco eu vou comprar um porquinho até que está bem caro aqui agora no momento porco no para criar eu vou procurar já para ver se eu compro um ou dois porquinho né aí quando ele chegar aí a gente mostra aqui para vocês né hoje o pessoal veio bem cedinho gente e eu estava até dormindo ainda aí mãe quem me acordou o pessoal já veio buscar o boi aí eu vim mostrar aqui um pouquinho para vocês né quase que não dava tempo de eu gravar aqui um pouquinho para vocês e olha o tanto de maracujá que tem aqui ó hoje a gente vai fazer colheita de novo nos pés né já tem bastante encomendado aí pessoal para finalizar o vídeo eu queria mandar aqui um abraço para para dois inscritos que eu conheci lá na feira que foi a rita ela até comprou maracujá que vocês vão ver aí e também para o lida tapioca né eu comprei uma massa pulpa lá na feira e eu comprei a ele né ele vende massa pulpa e goma também lá perto do banco do brasil aqui na feira de bom jardim aí ele é seguidor do canal aqui há bastante tempo e pedir um abraço vai aí um abraço para o lida tapioca e também para a rita e é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje né mostrando aí a vocês um pouco da venda aqui na feira já faz até uns dias gente que eu gravei esse vídeo aí eu juntei ele ficou muito pequeno eu juntei com a parte em que eu ia gravar vendendo o boi e como eu disse fui pego de surpresa né pensei que o pessoal vinha pegar ele mais tarde veio bem cedinho mas deu para mostrar um pouquinho para vocês é a despedida aqui do negro né e por enquanto a gente não pretende mais criar boi se a gente tivesse bastante terreno para fazer pasto ficaria bem mais prático nem a criação de boi de gado porque tendo pasto a gente não precisa estar fornecendo cápio para ele direto mas o nosso terreno é pouco a gente vive também de plantação se a gente abrir mão das plantações para criar gado não vai dar certo né é melhor a gente continuar a gente ficar com as plantações estou pretendendo aí criar um pouquinho né vamos ver aí futuramente se a gente consegue aí lá na feira também a gente vendeu bastante maracujá já colhamos bastante de novo agora está bem produtivo o maracujá está naquela naquela safra que produz bastante né e a gente levou para a feira gente vendeu logo de cara tudo que a gente levou na primeira vez voltamos para casa levamos mais maracujá e vendemos bastante também não deu para mostrar aí no final do vídeo porque é foi bem corrido lá também o sol estava muito quente nesse dia que a gente veio para a feira e a gente voltou né voltou cedo não demorou muito lá e também meu irmão vende todo sábado na feira de Orobô né agora ele está vendendo alguns dias também em Bom Jardim porque tem bastante maracujá feira de Orobô não vence e esse dia eu vou arrumar um dia para ir lá na feira de Orobô também gravar um pouquinho lá para vocês eu sei que tem muita gente que gosta de ver esse conteúdo né de feira é um conteúdo bem legal também e eu estou finalizando aqui esse vídeo porque eu queria desejar também a vocês um feliz ano novo né hoje é véspera de ano novo e eu resolvi finalizar aqui o vídeo pessoalmente que eu vou gravar também um pouco aqui da nossa virada de ano mas eu vou postar amanhã para vocês aqui do canal né eu queria desejar hoje mesmo antes do ano velho né desejar a todos vocês um feliz ano novo que nesse próximo ano venham muitas bênçãos para nós para todos nós para todos vocês que acompanham aqui o nosso canal que esteve que estiveram aqui sempre coladinho aqui no canal e me acompanhando que no próximo ano também a gente continue junto aqui nessa parceria aqui no Youtube né que independente de qualquer coisa que aconteceu nesse ano que passou a gente tem que olhar sempre para as bênçãos de Deus que aconteceu em nossa vida né as nossas conquistas eu sei que situações difíceis são inevitáveis na vida da gente né a gente as vezes perde uma pessoa passa por um momento difícil perde um ente querido mas a gente tem que olhar tudo de bom que Deus faz na nossa vida né isso é uma questão de e seguir a lei da vida né todos nós chegamos todos nós partimos e as vezes a gente perde alguma coisa financeiramente ou outro tipo de coisa mas olhem na vida de vocês alguma coisa durante todo esse ano que vocês vão encontrar alguma bênção de Deus que vão fazer você agradecer por mais um ano e só o fato gente da gente estar vivo e poder presenciar essa virada de ano para nós isso é uma bênção gigantesca né para todos nós espero que tenham gostado desse vídeo feliz ano novo para todos vocês que acompanham aqui o nosso canal que Deus abençoe infinitamente todo mundo que acompanha aqui o nosso canal fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau e forte abraço tchau 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 tchau